Gregório, por que a sua secretária de eletro, pra quem não sabe a secretária de eletro no telefone dele, tem piada? Ele fala, que seria igual pro Gregório, 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 ele fala assim, aí ele desiste. Por que, Gregório? Porque a minha função no mundo é divertir as pessoas, fazer rir, então isso que você fez aí, eu fiz com graça, e pra começar com talento, eu sou ator, eu não tô perseguindo apenas a fama a todos, são 13 longas aqui, ó, nas quatro. Ele 13 vezes, assaiam apresentando. Nem isso, cara. Eu vi lá de cima, pela espécie de Luiz Fernando Guimarães, mini, hipóquia, ele era, ele tava atrás de todos os carros do cinema brasileiro, ele tava sempre atrás de um carro, né, no banco de trás, dando um tapinha nas costas. Essa referência eu não peguei no banco de trás, não. Greg, pra vocês vão me ver. Então, em geral, tipo, vocês vão me ver, é, muito fazendo médico, tipo, Xavier, aquele famoso, eu. É, homem do futuro, Wagner Moura, tá dando na rua, pergunta que dia é hoje, eu respondo. Aí é apenas o fim, prêmio, 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 prêmio. É, eu gostaria de entrevistar, é foda, não tem mais ninguém, quem, quem, quem queria de entrevistar, peraí, deixa eu pensar. Pode ser alguém que já morreu? Pode. Não, mas eu quero alguém vivo, peraí. Pode ser uma mulher? Pode. Show. É, eu queria entrevistar aquela Kate Beckinsale, quando ela tinha 30 anos. E se perguntar ele pra ela? Se quer fazer uns negócios aí, show. Por que postar fotos de si mesmo nas redes sociais, com legendas do tipo, sou assim, acordo assim, meio grunge? Ou então uma foto do próprio pescoço, escrito, pedaço de mim. Então, se você for chegar no meu Instagram, não me lembro dessa foto do pescoço. Agora, a foto do meio grunge, na verdade, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma reverência a Kurt Cobain, que, enfim, além do Freixo, existem outros ídolos. Você acha que o Kurt Cobain, você acha que o Kurt Cobain teria orgulho ou vergonha de achar que ele está sendo referido numa selfie matinal com o seu rosto? Mas, de qualquer maneira, foi, 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 eu acho que o Kurt Cobain se sentiria muito bem, porque eu sou um fã de verdade. Se você quiser fazer uma espécie de trivia sobre o Kurt Cobain, eu posso responder. É, e é isso, e eu gosto de mostrar meu corpo bastante. Tá, o seu corpo, sua gera, realmente. Meu corpo, meu gera, eu tenho um prêmio, que pra quem não sabe, Body Builder, é, de São Paulo, né, eu ganhei o Amador, já. É, eu sou campeão estadual de Jiu-Jitsu e faixa azul, também, é... Faixa azul é um prêmio. Jiu, na praia, Copa, um cearense, um molestador, uma namorada que já traiu. Eu acho que até no cearense, eu acho até que é legal, tipo, o cearense, porque o pessoal vai achar, pô, ele vai estranhar, aí um estilo Chico Aliza, entendeu? Cara, faz sentido isso que ele está falando. Não, faz sentido. A gente ia comentar, eu discutindo que era mais engraçado, achou que era o outro, mas faz muito sentido. Não, não, mas eu acho que é muito engraçado a gente quando ele bate pronto, ele é um poeta, ele é um artista, ele está nessa, ele foi lá pra... Vai lá pra brilhar, aqui embaixo, embaixo, isso. O Bruno sempre mexe em coisas, querido, mexe em muitas coisas. Aqui não tem desculpa não, Bruno, ó. Muitas coisas também. É uma dica que a vida te dá, hein, Gustavo. Caralho, deixa eu ver como é que fica no vídeo. Não falou tudo aqui, não? Eu posso testar pra vocês que é que é o site Baudelaire que eu formo. Albatros. Mas em francês. Souvent, para s'amuser, os homens de equipagem prendem de albatros vastos dozeus de mer, que seguem indolentes compagnons de voyage, o navio reglissant sobre os couvres amers. Sitão, eles estão colocados na plancha, onde esses rois de l'azur, maladrois e honteiros, deixam piteusement suas grandes ailes blanches, como um avião traindo perto de mim. Este rei de l'azur, como ele é gaucho e lé, Lui, ele é agarcibe boa, como ele é gaucho e veuil. L'un agace son bec avec un brugol, L'autre mime em boitant l'infirme quí volé. O poeta é semelhante ao príncipe de Hue, que entra na tempeste e se ria do arche. Exilado no sol, no meio de Hue, o gigante o empêcha de marchar. Mas quando ele é pego que você põe na terra, o patrônio não sabe andar direito. O poeta é assim, ele voa, alça enormes vozes na literatura, mas no mundo real dos seres humanos. São exatamente as asas dele que fazem forma que impedem de andar com propriedade. E pra encerrar esse papo delicioso que a gente teve aqui com o nosso amigo Tato Venturini, a gente vai ter o nosso famoso ping-pong, nosso jogo rápido. Posso começar, Tato? Vamos lá. Maravilha, Tato, uma cor. Azul. Legal, uma praia. Copacabana. Um cearense. Um cearense? Um cearense? Chico Anísio? Uma mulher que você já traiu? Camila, minha atual esposa. Um molestador. Ah, que eu tive contato, acho que só meu tio. Sífilis ou ranceníase, Tato? Ah, sífilis é melhor. Pedra, papel ou tesoura? Tá. Ó, perdeu. É isso aí. Então, eu vou te ver. Obrigado.